Música Oi oi gente, eu sou a Rose e esse é o Mazê Gohan, o seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Estamos de volta com mais um episódio da série Lámen. Sabe aquela carne que é servida sobre o Lámen que você nem imagina como se prepara? Hoje eu irei mostrar como preparar chacho na sua casa. Então vamos ao preparo de mais essa receitinha. Para essa receita precisaremos dos seguintes ingredientes. Gengibre, saquê, mirim, saquê culinário, shoyu, molho de soja, alho poró, duas partes verdinhas de dois alhos porós. Reservamos a parte branca para uma outra receita da série. Açúcar, água, alho. Aqui temos 800 gramas de pernil de porco já desossado. Ele já está amarradinho porque aqui já vende dessa maneira. Por ser um prato comum que as pessoas costumam fazer sempre, eles já vendem dessa forma para facilitar. Mas se onde você mora não vier dessa forma, não tem problema. Basta pegar o pernil desossado, enrolar e amarrar com um barbante culinário que dá super certo, tá bom? Ou ainda você utiliza o lombo que já é redondinho, aí facilita o processo. Lembrando que todos os ingredientes e a quantidade exata estarão no final do vídeo e na descrição também. Então vamos ao preparo? Em uma panela aquecida acrescenta um fio de óleo, onde iremos selar a carne. Acrescentamos o alho, o gengibre e o alho poró. Cortado grosseiramente mesmo. Eu gosto de gritar um pouquinho o alho poró, o gengibre e o alho para eles liberarem o aroma que fica muito gostoso. Agora já podemos acrescentar o açúcar. Vou derreter ele um pouquinho para dar uma caramelizada e dar aquela cor bonita na nossa carne. Já podemos acrescentar o saquê. O mirim O shoyu E a água Agora temos duas opções. Ou cozinhamos dessa forma apenas com papel alumínio sobre a carne por aproximadamente 4 horas em fogo bem baixinho, virando esporadicamente para que o molho vá pegando por toda a carne. Ou facilitamos um pouquinho e colocamos na panela de pressão por 1 hora e meia, que é o que eu vou fazer agora. Após 1 hora e meia, a nossa carne já ficou pronta. O caldo reduziu a 1 terço, a carne está bem molinha e o aroma está sensacional. Após 50 minutos, eu abri a panela para dar uma olhadinha, para ver se estava tudo em ordem, se não estava queimando. E aproveitei e virei a carne. Agora é só esperar essa carne esfriar para que possamos fatiá-la. A nossa carne já esfriou, então podemos fatiá-la. Primeiramente, devemos remover o barbante. Cortamos em fatias finas. E a nossa carne ficou dessa maneira. As fatias ficam bem bonitinhas, bem certinhas. O ideal para utilizar no nosso lamen. Então vamos experimentar. Itadakimasu! Hum, essa carne está muito saborosa. Ela fica terra, suculenta. O ideal para utilizar no lamen, mas também para fazer tcharrãs, sanduíches, servila em fatias. É um coringa para você ter na geladeira pronto, já que sua durabilidade é relativamente alta. Na geladeira, você pode conservá-la por até uma semana. Então essa foi mais uma receitinha da nossa série. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê um like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Big beijo e te vejo nos próximos episódios. Big beijo e te vejo nos próximos episódios.